Fala galera, beleza? Bom, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos recapitular a nossa aula de semana passada. Então nós estudamos a escala de Fá maior e sua relativa, certo? Bom, entendemos como faz para nós montarmos a nossa escala e fazer o som da nossa escala. Porém dentro da nossa escala nós podemos também tocar essa escala de várias formas diferentes, né? Podemos trabalhar essas escalas com figuras rítmicas, né? Com valores simples de quatro tempos, dois tempos, um tempo, colcheia, sem colcheia, fazer várias fórmulas, várias formas de tocar ela, né? Aí vai muito da nossa criatividade também e talvez de associar alguma coisa que já exista antes. Aí entra uma questão muito importante que é a questão de ouvir música. Eu acho que o passo primordial para querer ser músico é gostar de ouvir música. primeira coisa é gostar de ouvir. E ouvir não é só ouvir um estilo de música, são vários estilos de música, várias formas de trabalhar, de tocar. Então eu vou fazer essa escala agora de Fá maior, com alguns desenhos, vídeos e faço junto comigo, tá? Eu faço e vamos fazer junto. Eu vou contar, eu vou ligar o metrônomo aqui. Acho que tá legal para ouvir, né? Tá legal. Para mim tá super ótimo esse barulhinho, né? Eu coloquei a ser mínima igual a 70, então quer dizer que dentro de um minuto teremos 70 batidas, é um pouquinho mais rápido que um minuto, né? A batida dela. Eu vou começar a fazer ela com uma figura de quatro tempos, né? Quatro tempos cada nota dentro de uma escala de Fá maior. Um, dois, um... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza. Então, lembre-se, para os trompetes, quando eu faço uma escala de Fá maior para os trompetes, é um tom acima. É a escala de Sol maior. Não esqueçam disso, tá bom? Então, fizemos um 4 tempos. Vamos fazer ela agora com figuras de 2 tempos. Duas figuras de 2 tempos, tá? Seriam duas mimas, né? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Beleza, né? Legal. Agora, vou fazer ela com 4 semínimas. 4 notas de 1 tempo. Tudo bem? E é legal. Vai fazendo, vai encontrando embocadura. Lembra sempre de trabalhar com ar, de sempre estar com um som gostoso, macio, suave. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. E é legal. 1, 2, 3. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A língua, vamos ligar um pouquinho, vamos? A língua, quando separa a nota, nós temos que imaginar que a língua é como se fosse um pincel. Um pincel, quando pintamos um quadro, ou até mesmo um aparelho com um pincel, não com aquelas coisas de brocha de corrida, um rolo, não é isso. Com um pincel, você não prende ele totalmente em atrito, você não pega o pincel e faz isso, você dá uma pincelada. Para quê? O ar continua passando, até mesmo quando a língua bate, é muito rápido a fração do segundo para cortar a nota. Pensa num do, 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 né? Com um som bem macio, suave, gostoso, ok? Agora vamos fazê-la com oito colcheias, tá? Não é porque vai aumentar a velocidade da língua que vai ficar mais tenso. Da mesma forma, né? Lábios. Entende? O meio da boca relaxa, aqui, segurando bem a boca dura, sem rir, sem puxar para trás, ou sorriso que ele vem para a orelha, né? Nada de fazer isso e pensar em ar, tá bom? Vamos lá. Um, dois, um... 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 Se inscreva no canal. Legal. Feito isso, vamos para a sua relativa menor natural. Mesma forma, vocês percebam que o estudo, quando você tira um tempo para estudar o instrumento, é só o instrumento mesmo. Não é legal ficar pensando em outras coisas, sabe? Você está começando a estudar, eu preciso resolver tal problema. Minha mãe falou para eu secar a louça, seca a louça, disseram que eu tenho que fazer tal coisa, faça. E venha para o instrumento na hora que você estiver totalmente com ele, pleno, sabe? Nós hoje, na atualidade, temos o hábito de querer fazer muitas tarefas, pois a gente associa como computador, o computador faz várias tarefas ao mesmo tempo. Nós não somos a máquina. A máquina não se limita, mas nós não somos uma máquina. Fazemos uma tarefa por vez. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, não faz nada direito, né? Então vamos chegar à relativa, quatro tempos, mesmo padrão que nós fizemos com a escala de Fá maior. Agora eu vou fazer ela com a sua relativa, tá bom? Um, 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 um. Legal, agora vamos fazer com duas notas. Duas mínimas, tá bom? Tudo bem? Prontos? Vamos lá? Um, dois, três. 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 Sempre pensar, tentar fazer mais musical, pensa numa música mesmo, sabe? Tenta fazer com que toda sala que você esteja tocando, parece que entra no mesmo clima, fica uma coisa musical para onde você está fazendo, né? Tenta colorir o seu ambiente, sabe? Parece que está tudo cinza, você vai soltando o som, parece que o som vai mudando a cor da sua sala. É muito também trabalhar com o nosso lado lúdico, imaginar as coisas também. É muito importante isso. Quatro notas de um tempo, vamos lá? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... E depois, com oito pocheias, tá bom? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Legal, bom, aí se familiarizou bastante com a escala, pode ter um momento seu de você pensar nessa própria escala e tenta criar uma música, um clima, alguma coisa assim, com a própria escala, brincando, articulando, fazendo com vários ritmos diferentes. Legal, bom, 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 bom. Legal, bom, 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 bom. Legal, bom, 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 bom. Usem a hemodinação, o clima e ganhem isso que vocês estão tocando para vocês, né? Fala, pô, que legal, acabei de criar uma música, de repente, através dela, tipo, uma ideia de fazer uma música para videogame, fazer uma ideia de música para isso, para aquilo, tá bom? Espero que o mais importante de tudo estejam se divertindo com instrumentos, sinta-se sempre em paz e feliz com o que está fazendo no instrumento, é muito importante isso. Tá bom, galera? Até uma próxima. Isso aí. Abração a todos.